Salmo 16 Guarda-me, ó Deus. Corri ao teu encontro para salvar a pele. Digo ao Eterno, Seu meu Senhor, sem ti nada faz sentido. Todos esses cujas vidas são de Deus, são meus amigos do peito. Não pensem apenas em comprar um Deus. Não há deuses em oferta. Juro que jamais mencionarei os nomes divinos como marcas de grife. Tu foste minha primeira e única escolha, ó Eterno. E agora descubro que sou tua escolha. Puseste-me numa casa com um jardim. Depois me fizeste teu herdeiro. O sábio conselho que o Eterno dá quando estou acordado recebe confirmação do meu coração quando adormeço. Noite e dia, portanto, ficarei com o Eterno. Tenho uma coisa boa em meu poder e não vou deixá-la escapar. Estou feliz por dentro e por fora, firmemente formado. Cancelaste minha passagem para o além. Esse não é o meu destino. Agora puseste meus pés na vereda da vida. Estou completamente iluminado pelo brilho do teu rosto. Desde que me seguraste pela mão, estou no caminho certo. Estou me pretendendo. Estou me impressionando. Estou me listo.